Agora a gente vai trazer informações sobre dengue. Saiu mais um boletim da dengue, toda terça-feira a Secretaria de Estado da Saúde divulga então o panorama da dengue no estado do Paraná. E quem vai trazer os detalhes do litoral paranaense é ele, Diogo Monteiro, que participa aqui do Bom Dia Litoral pela primeira vez nessa quarta-feira. Diogo, muito bom dia, seja bem-vindo. Como é que está o cenário da dengue aqui no litoral do estado? Tivemos uma evolução da doença, infelizmente novos casos, tivemos óbitos aqui no litoral paranaense? Seja bem-vindo. Olá, Pierre, bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o Bom Dia Litoral. Números que sempre, quando aumentam, se tornam preocupantes, principalmente pra uma cidade que já viveu um período muito complicado em relação a dengue, como é a cidade de Paranaguá. Nós tivemos então o segundo boletim de mais um ano epidemiológico, agora esse correspondente de agosto de 2023 até agosto de 2024. Nesse segundo boletim, Pierre, nós temos mais uma cidade que entra com casos de dengue, que é a cidade de Antonina, que foi registrado então um novo caso, uma nova notificação na cidade de Antonina, a primeira nesse novo ciclo epidemiológico. A cidade de Paranaguá registrou 36 novos casos. No último boletim, da semana passada, foram registrados 10 casos em Paranaguá. Agora subiu para 36. O número de casos no litoral do Paraná subiu então para 47. Desses 47, 36 são em Paranaguá. A cidade de Curitiba não registrou nenhum novo caso de dengue, os dois casos foram registrados então na semana passada e o Paraná chegou então a 197 casos confirmados de dengue aqui nesse novo boletim. E o total então de 385 casos no segundo boletim epidemiológico nesse período então, que compreende agosto de 2023 a 2024. E o pedido, né, Pierre, ele não é novo, ele já é antigo e principalmente para os moradores de Paranaguá. Olhem os seus terrenos, evitem acúmulo de água, até porque a cada ano que passa, a cada período epidemiológico, nós estamos observando que o mosquito da dengue está se adaptando muito fácil. Nós estamos num período que, teoricamente, historicamente, na verdade, ele é considerado um período baixo de notificações de casos de dengue. Mas a gente observa que há um crescimento, então, principalmente no frio. Então, é o mosquito se adaptando à nossa realidade. Antigamente, a água limpa era onde o mosquito depositava seus ovos. Hoje, até na água salgada, na praia principalmente, o mosquito está se proliferando. Então, é necessário um combate mais efetivo, não só por parte do poder público, mas principalmente da sua população. Pierre. Muito obrigado pela informação, Diogo. Até para complementar isso que o Diogo acabou de falar, né, sobre a elevação aqui no litoral do estado. A regional Paranaguá, que engloba, então, todas as cidades do litoral paranaense, está entre as quatro regionais com o maior número de casos de dengue no estado do Paraná. O que mostra como, de fato, o cenário é preocupante e é preciso, sim, redobrar os cuidados para vencer essa batalha. Diogão, um abraço. Muito obrigado pela participação.